E o último painel do dia busca explorar as potencialidades das instituições financeiras de desenvolvimento e FDs na implementação da agenda 2030 a nível local, tendo em vista as possibilidades de atuação e capilaridade dessas instituições. Para compor o painel, convidamos Stephanie Griff Jones, professora da Columbia University, Rogério Studart, sênior philo do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, SEBRE, Saloa Serrilli, diretora de Estratégia do Banco Africano de Desenvolvimento, a FDB, e Emily Mahara, diretora e executiva adjunta do Global Found for Cities Development. A moderação será feita por Henrique Pissaia, chefe de gabinete do Fomplata, a quem passo agora a palavra. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todas e todos presentes aqui. Boa noite a alguns dos nossos palestrantes que estão quase na quinta-feira fora do Brasil. Eu acho que o nosso painel agora é um painel bastante internacionalizado. Vamos fazer bastante links entre as políticas nacionais, a potência do fomento subnacional, as melhores práticas, as experiências de outros países e o que a gente pode replicar. Então, eu vou propor, como é o nosso último painel, não é o mais importante, não é o último, é o último, mas é o mais importante, eu vou propor aqui para vocês sete minutos na primeira intervenção, então, para todo mundo poder fazer uma primeira fala de sete minutos, na sequência, uma primeira rodada de intervenções e uma segunda rodada e abrir para perguntas. Então, também eu vou propor aqui a ordem. A ordem seria, começaremos pelo Rogério Studdart, depois iríamos para a Emily Mayhara, na sequência, Salo Acerrilli e Stefan Griffin-Jones. Rogério, boa tarde. Tendo em base a sua experiência de longos anos no trabalho com desenvolvimento e agora todo o trabalho que você vem desenvolvendo no SEBRI, como você vê o potencial dos bancos e das agências e dos atores de desenvolvimento regional, subnacionais no desenvolvimento? Eu vou tentar ser breve, porque eu sei que eu sou seguido de pessoas com muito mais conhecimento e que tem muito mais a dizer. Então, eu vou tentar ser mais breve possível. Primeiro, eu queria saudar a todas e todos. É um prazer estar com esse painel fantástico. Henrique, muito obrigado. Parabenizar a BDE e os seus membros por essa iniciativa. E vou entrar direto no assunto. Eu vou tentar ser um pouco ousado nesses sete minutos, o que é difícil. O meu primeiro livro sobre desenvolvimento e financiamento de desenvolvimento foi escrito em 92, foi minha tese de doutorado. Então, eu completo, nesse ano, 30 anos, não somente falando de financiamento de desenvolvimento, mas falando de banco de desenvolvimento. E de uma maneira muito positiva. Eu queria explicar porquê e porquê é tão importante a gente entender a relevância dessas instituições para o momento atual. E vou chegar aí. Primeiro, eu fiz uma trajetória, do ponto de vista acadêmico e intelectual, interessante em relação ao banco de desenvolvimento. Eu não cheguei ao banco de desenvolvimento, depois fui procurar autores. Eu cheguei, na verdade, eu cheguei a Keynes, eu tinha uma trajetória longa de Schumpeter, da Cepal, principalmente, uma influência muito grande do culturalismo da Cepal, mas vinha uma importância enorme. Quando eu comecei a estudar mais profundamente Keynes, eu entendi a relevância do que ele estava dizendo para o desenvolvimento econômico. e para entender o tema do financiamento e desenvolvimento. Eu vou chegar aí. O Keynes é muito amplo e muito brilhante para se falar em somente sete minutos. Mas a ideia básica que o Keynes tem, que é um liberal, na verdade, é uma pessoa que quer preservar a ordem econômica liberal, é que as economias de mercado, elas têm, por serem determinadas no seu ciclo pelos investimentos, e por viverem uma situação de incerteza muito significativa, que é comum, elas são economias que têm uma propensão cíclica muito forte. A ideia dele, na teoria geral, era demonstrar que o papel do Estado poderia ser, poder suavizar e, portanto, evitar a destabilização de uma ordem econômica que ele favorecia, e que também favoreça, uma ordem econômica liberal. Bem, isso leva o papel do Estado muito mais como estabilizador dos ciclos, mas também como o criador dos horizontes em que permite o mercado se desenvolver. Isso para o desenvolvimento tem implicações muito significativas. Por quê? Porque o desenvolvimento, ele é uma que se caracteriza por ser mudanças estruturais contínuas. Todas as experiências de desenvolvimento, você sai de um ponto, chega a outro. Chegando a esse ponto, você tem que se ultrapassar. Essas constantes mudanças estruturais criam incertezas que levam a uma resiliência, uma resistência a fazer investimentos de longo prazo mais significativos. Nessas situações, o Estado tem um papel que vai além de evitar falhas de mercado, que virou a forma convencional de pensar em instituições de desenvolvimento. O Estado tem um papel fundamental em dar uma certa segurança, ser um farol para indicar o caminho que vai percorrer a sociedade e onde o setor privado pode se ancorar para tomar suas decisões de investimento. Então, quando você olha o desenvolvimento sob o olhar de Keynes, você entende o papel do Estado, gerando uma visão de para onde vai a sociedade que você está construindo, criando coordenação entre as suas instituições, as suas diversas formas de atuar, e os seus instrumentos de política. Um desses instrumentos de política que é fundamental é o banco de desenvolvimento. Por quê? Porque ele, ao mesmo tempo, ajuda os Estados, vocês observam isso no dia a dia dos bancos de desenvolvimento, a construir essa visão, como ele também implementa essa visão. Então, a conclusão que vocês chegam, que eu cheguei ao longo desses anos, é que o banco de desenvolvimento é fundamental sempre que você tem um projeto de desenvolvimento. Não é por acaso que todos os países, da China aos Estados Unidos atuais, à Alemanha, à França, à Coreia do Sul, quando tinham, se propunham a fazer mudanças estruturais, levando ao desenvolvimento, o banco de desenvolvimento tem um papel absolutamente crítico. Aí que a gente tem que entender. Acho que foi um erro a gente entender que o banco de desenvolvimento tem só a ver com falhas de mercado. Tem a ver, sim, com instrumentos de política para a implementação de mudanças estruturais, de acordo com as necessidades que são atuais. Isso leva ao momento que a gente vive. A gente vive, acho que seria redundante que a gente vive um momento de muitas incertezas. Incertezas em relação às questões que já prevalecem há algum tempo, o problema do aumento da desigualdade, incertezas em relação aos impactos de mudanças climáticas sobre os futuros da produção e distribuição, incertezas das tecnologias disruptivas que estão sendo introduzidas e que muitas vezes, como o próprio nome já diz, acabam perturbando o funcionamento dos mercados e quando não funcionam, perturbam muito mais. Estamos vivendo um momento muito delicado geopolítico internacional. Isso faz com que a visão, o Estado apresentar uma visão de onde para onde vai e ter instrumentos que possam implementar essa visão é fundamental. E aí entra a questão dos bancos, eu só tenho mais dois minutos ou um minuto e meio, só vou chegar ao ponto que eu queria chegar. Dos bancos locais, você não pode só ter um banco, a missão é muito grande para um banco só ou alguns poucos bancos a nível federal tocarem isso, porque você tem que ter capilaridade na implementação de políticas de forma coordenada, em todo o país, chegando até a ponta do local onde o desenvolvimento efetivamente ocorre. Então, eu acho, concluindo, eu acho que no Brasil, as instituições de desenvolvimento hoje, nesse momento de enormes incertezas, a necessidade de vocês descobrir o novo caminho de desenvolvimento e implementar torna essas instituições fundamentais. É preciso apoiá-las mais do que isso, é preciso que a sociedade entenda a sua importância para que possa deslanchar o novo processo de desenvolvimento e o Brasil precisa, o Brasil precisa. São 14 milhões de empregados, 100 milhões de pessoas vivendo em segurança alimentar e 20 milhões de pessoas vivendo em pobreza. O país precisa de uma nova retomada do crescimento e desenvolvimento. Paro por aqui com 30 segundos faltando e passo para você. Quero muito escutar as minhas colegas de painel. Muito obrigado, Rogério. Muito obrigado. É muito interessante suas reflexões de mais de 30 anos de trabalho. Eu vou fazer um gancho para passar para a Emily, já que você fez as reflexões mais gerais, passando mais para o terreno mesmo. Então, a diretora Emily, do FMDV, tem muita experiência no trabalho em campo, nas cidades pelo país. Então, Emily, como você vê todas essas explicações, todas essas implicâncias do desenvolvimento, não entrando ainda diretamente no desenvolvimento verde, nas incertezas, mas no desenvolvimento em si. O que vocês do FMDV e você mesmo, a senhora mesmo, com sua experiência de trabalho na Aliança de Bancos Subnacionais de Desenvolvimento, que a senhora coordena junto com a equipe, como e que práticas a senhora vê no mundo que podem ser replicadas no Brasil, rapidamente, de novo, em sete minutos. Muito obrigado, Henrique. Muito obrigado, Henrique. Muito bom vê-lo. Boa tarde e boa noite. Meu nome é Emily Mayhara. Eu sou diretora executiva adjunta do Global Fund for Cities Development, FDV, que trabalha com soluções para financiamento e investimento em cidades. Eu estou muito honrada de participar deste painel, junto com meus colegas, palestrantes, amigos e colegas. Primeiro, eu gostaria de começar com um comentário sobre a questão de financiamento de desenvolvimento local. Então, financiamento de desenvolvimento no nível subnacional é uma prática necessária para atingir a Agenda 2030. No nível global, reconhece-se que 65% dos objetivos de desenvolvimento sustentável não serão atingidos sem o envolvimento de atores globais. Mas o déficit em infraestrutura de investimento local para atingir as ODS é de um trilhão de dólares por ano. E nós estamos lidando com fracasso de mercado com insuficientes conexões entre o abastecimento e as necessidades de financiamento. Então, a despeito de várias linhas de crédito e instrumentos para desenvolvimento local, governos locais e partes interessadas ainda precisam de aumentar o acesso tanto à cooperação quanto ao investimento. Essa falha sistêmica é devida a marcos institucionais insuficientes, falta de ação dos governos ou porque os projetos estão sendo considerados ou muito pequenos ou não financiáveis. Então, como a única rede de governos locais especializada em financiamento, a minha instituição promove soluções para conectar melhor cidades e financiadores. Nós fazemos isso através de programas operacionais que apoiam governos subnacionais e locais, diálogos com múltiplas partes interessadas e advocacy. Nós trabalhamos com centenas de cidades em 100 países e nós apoiamos a mobilização de um bilhão de dólares para as cidades nos últimos cinco anos. Então, além de soluções inovadoras, a minha instituição tem se engajado desde 2014 na defesa do papel dos bancos subnacionais de desenvolvimento nas agendas das Nações Unidas. Nós obtivemos o reconhecimento da nova agenda das Nações Unidas para a ação global. Então, o que nós chamamos de bancos de desenvolvimento subnacionais são bancos públicos e instituições financeiras com o objetivo específico de fornecer financiamento para governos locais e partes interessadas locais, que podem ser bancos de desenvolvimento nacionais ou bancos estaduais em países federativos como o Brasil, onde eles têm um grande potencial de atuar como bancos e financiamento para financiamento no nível local. E eu já ouvi falar das grandes experiências de várias instituições desse tipo no Brasil desde ontem. Então, o mandato é catalisar financiamento público e canalizá-lo aos governos locais e partes interessadas locais, graças ao seu conhecimento de contextos locais e também sua habilidade de fazer empréstimos em moeda local. Podem oferecer apoio financeiro e suporte técnico para estruturar pipelines de projetos financiáveis. Todas essas características garantem valor agregado junto a governos nacionais, locais e também instituições de desenvolvimento e podem, então, atuar como pontos focais com investimentos, também alavancando investimentos de recursos privados. Podem também atuar junto a formuladores de políticas para estruturar mercados e alinhar, e em alinhamento com a agenda global. Então, a FDB apoiou o lançamento em 2021 de uma aliança de SDPs na América Latina e Caribe com apoio inicial da BDMG, EFD e outros parceiros. Então, essa aliança de múltiplas partes interessadas é uma iniciativa do Finance Command, que reúne 500 bancos públicos compromissados com o financiamento das agendas globais. Essa aliança reúne SDBs, EFAs e governos locais, academia, com o objetivo de fortalecer a capacidade de SDBs para expandir e melhorar seus serviços oferecidos a atores e governos locais e consolidar portfólios de projetos locais para financiar transições locais e urbanas. Isso permite o que já foi descrito, Rogério, em sua apresentação, que é o desenvolvimento do diálogo e melhor cooperação entre todos os níveis de bancos de desenvolvimento, reforçando a capilaridade desses bancos no nível local. Então, a aliança, o comitê diretor dessa aliança, é composto por 22 membros, que incluem diversas organizações brasileiras, como o Banco da Amazônia, a PDE e outros, bem como bancos multilateriais e bancos regionais que atuam na região, como a CAF, BID, Fomplata, Banco Mundial, União Europeia, PNUD, CEPAL, muitos outros. E a AFDP, então, está a cargo da secretaria. Nós, do secretariado, nós conseguimos resultados significativos desde o lançamento dessa aliança com a organização de sessões, da sessão, a última cúpula realizada em Roma, em parte seria com o Banco Africano de Desenvolvimento, então, garantindo aí o reconhecimento para essas instituições, e foi uma ocasião para mostrar um paper de posição sobre o papel no financiamento dessas instituições, no financiamento da recuperação pós-COVID, como SDPs podem eficientemente canalizar fundos de governos nacionais para o nível local. Esse paper foi elaborado como resultado do primeiro workshop da Aliança, onde a professora Griffith Jones e Fomplata também contribuíram fortemente. A COP26 em Glasgow foi muito importante para demonstrar a importância dessa aliança, junto com a Aliança Africana de SDPs, também foi lançada uma declaração conjunta durante a COP26. Então, hoje, todos são bem-vindos para se juntarem às nossas próximas atividades. Em abril de 2022, iremos organizar um workshop peer-to-peer sobre o desenvolvimento de mecanismos de garantia, papel de SDPs, com... Também, em maio, 19 de maio, nós teremos uma sessão especial na nossa Assembleia Geral, e iremos também organizar um fórum anual e um workshop sobre financiamento de resiliência climática em cidades e na América Latina, teremos um evento também ainda a ser definido. Nós também, em outubro, por convite do Banco de Desenvolvimento Africano, também representaremos, teremos representação em Egito. Então, nos próximos meses, nós vamos engajar em intercâmbios globais com a Coalizão para Cidades Resilientes. Todos estão convidados para se juntarem a nós nesse trabalho engajando em atividades e apoiando a implementação da Agenda 2030 no nível local. Muito obrigado, Emily. Obrigado por compartilhar esse excelente trabalho que vocês vêm realizando na Aliança de Bancos Subnacionais de Desenvolvimento, também pelo excelente trabalho da FMDV. E, seguindo nessa linha de... Nós falamos bastante da estratégia global com o doutor Rogério. Agora falamos um pouco do que está sendo feito dentro das alianças de bancos subnacionais. E, com a diretora Salwa Sahili, do Banco Africano de Desenvolvimento, nós gostaríamos de saber como tem sido essa estratégia especificamente na África. A África normalmente é vista como uma coisa única e a África são mais de 50 países e cada um tem só especificidade, cada um tem suas peculiaridades. Então, quais são as estratégias e como o Banco Africano e a sua própria experiência têm a aportar sobre o potencial do fomento subnacional? Por favor, em sete minutos. Muito obrigada. Fico feliz de estar aqui. Gostaria de cumprimentar a todos. É minha honra representar o Banco Africano de Desenvolvimento neste fórum liderado pela ABDE e também ver importantes colegas que colaboraram com o nosso trabalho. Então, só para lhes dar uma ideia, o Banco Africano de Desenvolvimento tem nossos acionistas, são membros regionais e não regionais e os membros não regionais, na verdade, incluem o Brasil. O grupo é liderado pelo nosso presidente, a senhora Desha, fornecendo financiamento não concessional e também o Trust Fund da Nigéria. Nós também fornecemos apoio técnico e serviços de assessoria. Só para falar um pouco sobre o papel do Brasil no Banco Africano de Desenvolvimento, o Brasil se juntou a nós em 73 e o fundo em 82. Então, a cooperação técnica do Brasil ao banco é dominada pelo apoio nas áreas de agricultura, saúde e educação. E, além disso, em 2011, o governo brasileiro e o grupo do banco assinaram um acordo estabelecendo nova cooperação Sul-Sul, num fundo fiduciário e no valor de 6 milhões, promovendo cooperação com países africanos que são membros do grupo. Então, nós valorizamos muito, apreciamos o papel do Brasil no desenvolvimento, na cooperação Sul-Sul do nosso continente africano. O grupo do banco também assinou, subscreveu os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e também com foco na transição para o crescimento verde. O presidente Adeshna designou cinco áreas prioritárias para acelerar a implementação da nossa estratégia e o desenvolvimento no continente africano com foco em energia, agricultura e segurança alimentar, integração regional, industrialização, melhoria da qualidade de vida para os africanos. Isso inclui a saúde, educação, acesso à água e saneamento. Áreas de ênfase incluem meio ambiente, mudança climática, adaptação, gênero e, como os senhores sabem, nós temos muitos bolsões de vulnerabilidade. Nós também estamos nos esforçando por uma transição justa na África no contexto do Acordo de Paris. Nos últimos seis anos, o grupo forneceu R$ 39 bilhões em financiamento para o continente em apoio a essas prioridades, impactando a vida de mais de 300 milhões de pessoas. Após dois anos da pandemia, vemos um declínio no crescimento de PIB de 1,2% em 2020. E o PIB africano caiu significativamente, 30 milhões de empregos foram perdidos e milhões de pessoas caíram abaixo da linha da pobreza. Assim, nosso conselho diretor aprovou até 10 bilhões de dólares e também R$ 3 bilhões para combater a Covid. Esse foi o maior bonde na nossa história. Então, reconhecendo a importância do desenvolvimento sustentável, o banco, sob a liderança do presidente Adichina, estabeleceu a divisão de desenvolvimento urbano e em 2019 também foram aprovadas as diretrizes de financiamento e abrindo a porta para apoio direto a governos subnacionais e outras entidades subnacionais, como bancos subnacionais de desenvolvimento, fundos municipais, etc. E, concomitantemente, reconhecendo que capacidade e preparação de projetos são alguns dos obstáculos ao desenvolvimento, então o banco estabeleceu o Fundo de Desenvolvimento Municipal, um fundo fiduciário, que provê assistência técnica e capacitação para apoiar o desenvolvimento municipal e subnacional. Todas essas ações sinérgicas demonstram o nosso compromisso com o desenvolvimento subnacional e municipal e nós reconhecemos o papel central dos bancos subnacionais de desenvolvimento na captação de recursos, mitigação de riscos e extensão de períodos de repagamento, bem como a provisão de assistência técnica. Nós também estamos trabalhando em uma nova estratégia que irá abordar a questão do desenvolvimento subnacional e urbano. Eu queria falar um pouco sobre o que nós conseguimos fazer até 2019. Então, com relação a critérios de elegibilidade, mitigação de riscos, como, por exemplo, risco fiduciário, o grupo possibilitou que governos elegíveis pudessem acessar a maioria dos instrumentos de financiamento, como, por exemplo, o banco pode prover garantias soberanas ou empréstimos com garantia não soberana, linhas de crédito para diminuir os riscos de empréstimos e estender os prazos dos títulos. E, por exemplo, em 2019, o banco forneceu 20 milhões de euros, uma linha de crédito, para o Fundo Municipal de Marrocos. Nós também fornecemos recursos de fundos fiduciários de múltiplos doadores para adaptação e mitigação climática. O impacto da crise da Covid foi relativamente negativo no nosso programa subnacional, porque recursos tiveram que ser alocados para lidar com a crise, mas nós esperamos que essa situação se corrija. Então, a ação do Brasil tem sido muito valiosa para nós e lições aprendidas se refletem em nossas políticas e abordagens, principalmente na questão da sustentabilidade. Como os senhores sabem, enfrentamos problemas muito parecidos nos nossos países e estamos muito felizes com a cooperação Sul-Sul, com o Brasil e estamos ansiosos por maior colaboração nessa questão tão importante que é o desenvolvimento subnacional e bancos subnacionais de desenvolvimento. Muito obrigado, diretora Salouar. É um prazer a senhora relembrar o South South Trust Fund. Eu participei desse projeto e acho que temos umas boas ideias de retomar isso agora com a BDE. acho que é um bom momento. Também anotei bastante coisas do Covid, a infraestrutura urbana e todo o trabalho subnacional. Vamos tomar isso numa próxima rodada. Mas, agora, vamos com a professora Stephanie Griff Jones. A senhora vem trabalhando muito tempo com o desenvolvimento. Nós passamos do desenvolvimento macro, do desenvolvimento das estratégias da África, como a senhora vem trabalhando bastante tempo, principalmente com a região e bastante, advoga bastante dessa last mile, da importância da last mile. Eu deixo com a senhora em sete minutos para que escorra um pouco do potencial do fomento subnacional. o painel. Muito obrigado pelo convite para participar dessa importante conferência e nesse painel. Estou muito feliz de estar nesse painel onde 75% das participantes são mulheres, o que é especialmente raro. também envolvendo trabalho com relação com bancos centrais. Temos uma situação onde a maioria também é mulher. Então, falando sobre o assunto do painel, eu gostaria de apresentar a importância dos bancos subnacionais de desenvolvimento. Analisando isso de uma perspectiva como Stigler diria, é uma maneira de lutar contra as assimetrias. Porque todas as assimetrias de informação, porque todos os bancos têm assimetria de informação. Se você está perto da região, das empresas, dos projetos, essas assimetrias de informação são reduzidas. E os bancos da última milha, digamos assim, são valiosos para a região, porque podem fornecer financiamento com maior conhecimento, tendo maior conhecimento sobre as realidades locais, mas também com muitos instrumentos que vêm dos bancos nacionais e internacionais, porque são instrumentos que eles podem utilizar para assegurar de que os fundos sendo disponibilizados tenham um impacto de desenvolvimento máximo e também construam conhecimento. eu quero falar um pouco sobre as conclusões gerais da Conferência de Paris que aplica que se aplica tanto a bancos nacionais de desenvolvimento quanto aos subnacionais e regionais. Gostaria de enfatizar uma conclusão que eu considero muito importante que é a necessidade de escala suficiente para ter impacto em qualquer uma das suas funções sejam funções contracíclicas ou no trato com a Covid-19 ou financiar uma transformação estrutural para transições de economias mais inclusivas ou financiamento ou desenvolvimento mais inclusivo de apoio especial às pequenas e médias empresas ou financiamento de bens públicos especialmente na questão da mudança climática que é tão urgente em todas essas questões escala é muito importante ter escala suficiente os bancos de desenvolvimento no total já são bem grandes as últimas estimativas do IDFC mostram que eles têm ativos totais considerando os multilaterais regionais nacionais e subnacionais os ativos totais estão na casa de 11 trilhões de dólares o que é uma quantia considerável e o anualmente esses bancos disponibilizam meio trilhão de dólares o que representa 10% do investimento global dados os desafios particularmente com relação a transição para uma economia mais verde com a questão da emergência climática e hoje à tarde vimos uma palestra sobre a urgência da necessidade de se aumentar o financiamento para a transição verde com relação a esses desafios de escala particularmente no nível subregional o financiamento precisa ser muito alavancado e expandido então essa foi uma conclusão que saiu da reunião em Paris e a segunda foi a necessidade de melhorar as ferramentas analíticas para que se possa monitorar e avaliar os instrumentos utilizados e seus impactos nos projetos é particularmente difícil mas também importante avaliar o impacto de transações feitas por bancos de desenvolvimento porque eles têm dois propósitos primeiro precisam ser sustentáveis financeiramente não podem ter perdas mas também precisam ter um impacto no desenvolvimento então o trabalho desses bancos de desenvolvimento é muito mais difícil do que um banco comercial que só tem um propósito que é maximizar seus recursos seus retornos aliás seus lucros então o trabalho sendo feito por instituições como a BDE e outras instituições aqui representadas torna-se portanto muito importante e um terceiro elemento é que esses bancos não devem ser tomadores de projetos mas elaboradores de projetos os bancos devem definir os setores e projetos e missões que sejam as mais importantes para maximizar potencializar o impacto no desenvolvimento e para todo o restante do setor financeiro que não é financiado porque normalmente estes novos projetos e áreas são muito incertos portanto mais arriscados e portanto é muito importante que os bancos de desenvolvimento tenham um papel de liderança de pioneirismo mostrando a importância e relevância desses setores e áreas e uma quarta conclusão da conferência foi que a alavancagem do setor privado especialmente do setor privado de financiamento é muito importante porque ajuda a garantir mais financiamento mas também é importante ao mesmo tempo enfatizar que os bancos de desenvolvimento não podem assumir riscos de contingenciamento muito excessivos porque isso enfraquece os bancos e quaisquer projetos que eles tenham financiado que sejam lucrativos devem capturar o benefício dos altos lucros que emergem em alguns projetos então eu gostaria de ilustrar o que estamos abordando aqui falamos sobre covid e um caso bem sucedido de financiamento que foi disponibilizado por um banco de investimento europeu e pela comissão europeia financiando aí pesquisa que levou ao desenvolvimento da vacina pfizer foi um pequeno empréstimo suplementado mais adiante por capital privado mas inicialmente quando o investimento era muito arriscado foi financiado pelo e pela comissão europeia é um exemplo de como os bancos de desenvolvimento público podem ter um papel chave de financiar projetos que tenham um impacto global público imenso então eu gostaria também de enfatizar a importância da regulamentação financeira incluindo a regulação dos bancos de desenvolvimento e como essa regulação financeira pode encorajar investimento e melhoria dos bens públicos como mitigação e adaptação à mudança climática inicialmente eu acho que essa é uma fase do trabalho de muitos reguladores financeiros e bancos centrais de fazer uma pesquisa e com a esperança de que nós vamos passar da pesquisa e do estudo para iniciativas de fato de regulação que vão facilitar os bancos de desenvolvimento e o setor privado em encorajar a taxa de financiamento nessa transição finalmente gostaria de dizer que é claro a integração uma maior integração ou coordenação que parece estar a caminho aproveitar melhor a colaboração entre os bancos subnacionais de desenvolvimento e essa colaboração vai aumentar a qualidade do sistema o tipo de trabalho sendo levado a cabo pela ABDE e outras instituições semelhantes é particularmente valioso nesse respeito então existe um fluxo de financiamento em grupos de bancos mas também existe conhecimento técnico por exemplo sobre quais são as melhores ferramentas para utilizar empréstimos garantias para alguns setores onde fundos garantidores são necessários mas também pensando sobre equity ou instrumentos parecidos que podem ter uma contribuição muito importante tanto por melhoria da situação econômica mas também pelo encorajamento de novas atividades covid levou a uma expansão de crédito e alavancagem então o valor do equity também é valioso para as empresas com isso finalizo muito obrigado muito obrigado professora vou fazer a primeira rodada de intervenções vamos tentar fazer três minutos cada intervenção uma nova rodada e eu vou continuar com a senhora professora Stephan Griffith a senhora falou que esse é o primeiro é o primeiro um dos poucos painéis em que a representação de homens e mulheres temos 75% de mulheres como a senhora vê que os bancos locais de desenvolvimento podem ajudar nessa brecha de gênero que ainda temos por favor em três minutos rapidamente sei que é muito tema mas a gente já está no final da jornada obrigado pela pergunta nós todos sabemos que as mulheres tendem a ter menores salários a ser subrepresentadas em atividades econômicas e existe uma grande tarefa que precisa ser feita equipe de melhoria do acesso a das mulheres empreendedoras eu sei que o banco de desenvolvimento africano está muito ativo nessa área e eu sei que alguns dos bancos brasileiros também trabalham com isso porque se não fizermos isso melhorarmos o acesso das mulheres empreendedoras vamos minimizar o talento muito valioso que potencialmente pode ser oferecido por metade da população estaremos se não fizermos isso deixando de fora mulheres pela falta por exemplo de jardins de infância não vão poder se beneficiar disso então mudança climática e inclusividade de maneira geral é uma meta importante para os bancos mas também para todo o sistema financeiro uma boa meta seria promover maior igualdade de gênero obrigado muito obrigado pelas palavras as palavras e vamos seguir na discussão diretora Salou a senhora falou bastante de dos desafios do covid e do desafio para os bancos subnacionais no último ano como a senhora vê e também fazendo link com gênero e com a maior emissão de bônus verdes como a senhora vê o futuro do banco de desenvolvimento africano frente a todos esses desafios de gênero emissão de bônus verdes mudanças climáticas covid e bancos subnacionais de novo rapidamente três minutos a gente já está no final da jornada então por favor são questões muito importantes questões muito importantes basicamente com relação a gênero nós colocamos muita ênfase na questão de gênero igualdade de gênero nós estabelecemos uma unidade para trabalhar nessa área criamos uma nova iniciativa um financiamento especificamente para facilitar o trabalho de empresárias africanas todos os nossos projetos tem um marcador de gênero para analisar a forma como o projeto irá impactar as mulheres e o que podemos fazer para melhorar o impacto sobre as mulheres então essa dimensão de gênero é algo que nós levamos muito a sério com relação a covid nós respondemos com a imediata resposta que nós fornecemos através apoio a orçamentos emergenciais então apoiando esses orçamentos de forma que os países pudessem lidar com a crise da covid com o fornecimento de assistência à saúde vacinas provendo um amortecimento para pequenas e médias empresas e também os títulos sociais nós fizemos isso em tempo recorde mas todos sabem que isso leva algum tempo para aprovarmos esses títulos emergenciais mas tivemos sucesso na emissão desses títulos e acho que há muito interesse por parte do mercado internacional em títulos sociais e títulos verdes e é uma área muito promissória muito rica para investimento em nossos países também para o Brasil e outros países da América Latina a outra dimensão qual era a mesma não é muito bom ter essa visão dos desafios que estão enfrentando a senhora esclareceu muito bem eu tenho que prosseguir devido a restrições de tempo muito obrigada bom você falou bastante das incertezas e do vivemos no mundo das incertezas na era das incertezas e dos problemas da mudança climática vou pedir em dois minutos se você puder fazer algumas considerações dois minutos vou falar em menos primeiramente primeiro para o benefício de falar inglês deixa eu mudar para o inglês muito rápido então vou passar para o inglês então eu fico muito feliz de termos uma maioria de mulheres aqui e eu realmente acredito não estou apenas falando eu acredito que se o mundo fosse liderado pelas mulheres não estaríamos nessa bagunça que estamos hoje nós estamos em um mundo de múltiplas crises e múltiplas crises uma emergência climática uma crise de pobreza de desenvolvimento uma crise geopolítica nós temos e tudo isso está misturado com a questão do desenvolvimento e isso precisamos repensar o desenvolvimento em 15 segundos vou explicar muitos dos nossos países em desenvolvimento investiram muito em integração global de sul para o norte se especializando em commodities industrialização então e agora nós temos uma situação de virada e questionamentos e nós temos que nos preocupar com questões de segurança então segurança em termos da transição para uma economia mais resiliente transição para segurança alimentar e para uma economia mais autossustentada e isso coloca uma questão muito difícil nunca vi algo parecido desde o mundo pós-guerra e é aí que nós estamos nesse ponto que nós chegamos os instrumentos de política como bancos de desenvolvimento são essenciais e acho que desenvolvimento deve e a sociedade deve entender a enormidade dos desafios à frente e o papel que as instituições têm a desempenhar e temos que fazer isso tudo muito rapidamente não basta fazer o que sempre fizemos o planeta está sob risco e esse é o desafio para todos nós muito obrigada foi um prazer falar com todos Emily a senhora vê que o FMDV e a aliança de bancos subnacionais podem fomentar rapidamente essas emergências todas e o que vocês podem fazer o que vocês veem que vocês podem fazer para todos esses desafios que estão sendo discutidos agora por favor em dois minutos Obrigada Henrique primeiro eu queria apoiar o que os outros panelistas falaram também destacar que governos locais e regionais estão na linha de frente para lidar com esses imensos desafios durante a crise da Covid os recursos ficaram escassos e tiveram que responder as necessidades imediatas das populações enfrentando esses desafios todos ao mesmo tempo e precisamos confiar no nível local e dar aos governos locais os recursos que necessitam para agir esse é o principal objetivo da aliança permitir maior cooperação canalizar recursos para o nível local e conceder o poder real aos atores locais para que implementem as agendas globais no nível local é muito pouco para discussão essas todas que estamos tendo é muito pouco tempo precisaríamos acho que de um dia para cada um eu tenho autorizado um minuto para as considerações finais aqui na sala o pessoal me pediu eu vou dar um minuto para cada uma e para o Rogério para as considerações finais começaremos por favor professora Stephanie como o Rogério mencionou o fato de termos esses imensos desafios principalmente o da mudança climática e também a necessidade de desenvolvimento inclusivo isso significa que o papel os bancos de desenvolvimento em todos os níveis o papel que tem que ser desempenhado é essencial e precisamos tanto qualitativamente quanto quantitativamente considerando a escala dos recursos necessários é de interesse dos governos alavancar os recursos com recursos privados fazendo mais com menos então de muitos ângulos uma mudança no modelo de desenvolvimento para que possamos agir rapidamente em contextos de crise governos subnacionais então precisam ser fortalecidos nesse papel salua sahili um minuto muito obrigada eu gostaria de bom eu acredito fortemente que as pessoas devem expressar suas preferências no nível local e isso exige recursos para atender as escolhas e preferências dessas pessoas e também o desenvolvimento subnacional facilita a inclusividade a igualdade como todos sabem muitos dos eventos de segurança tem a ver com desigualdades regionais então com o apoio de governos subnacionais e bancos subnacionais este apoio é necessário para melhorar a vida da população manter a segurança levando a maior inclusividade e prosperidade para todos conforme as ODS visam atingir Emily um minuto muito obrigado muito obrigado Henrique complementando o que eu disse a necessidade de apoiar governos locais para que acessem financiamento e o papel dos bancos subnacionais de desenvolvimento eu queria lembrar que as ações dos governos locais estão a serviço das comunidades locais e populações no nível local então se concedermos os meios financeiros para os governos locais conseguiremos melhorar a democracia no nível local também atingir a paz e a estabilidade para combater as mudanças climáticas e então o que é equidade e desenvolvimento a primeira coisa é permitir acesso igualitário de todas as pessoas a serviços públicos de alta qualidade não é uma discussão técnica é uma discussão crítica melhorar as condições de vida das pessoas e responder a todos esses desafios globais por meio de ações locais muito obrigado Emily eu só queria enfatizar uma coisa e deixar uma mensagem até recentemente nós olhávamos para instituições e bancos de desenvolvimento como sendo complementares como fornecendo um complemento ao setor privado que lideraria o futuro já projetado então vamos dar prestar atenção ao fato de que nós temos que construir o futuro agora porque o que nós temos em termos de futuro trajetória de futuro está colapsando em termos de clima acesso a alimentos agora questões geopolíticas e globalização esse é o momento para que as instituições não apenas complementem mas assumam a liderança e o protagonismo na construção de um futuro melhor isso não é só retórica em todos os lugares essa é a conversa que temos que ter e os países em desenvolvimento tem que aceitar isso que os bancos de desenvolvimento não são mais complementares apenas são instrumentais na construção de um futuro melhor muito obrigado muito obrigado a todos e todas uma hora realmente é muito pouco espero que tenhamos outras oportunidades e realmente o papel dos bancos subnacionais de desenvolvimento é crucial eu acho que aqui nós temos o fórum perfeito para isso muito obrigado boa noite e boa jornada boa noite boa noite boa noite boa noite